E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 Clubes de UFC galera E bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar o empate de Botafogo e LDU em 0x0 Resultado ruim pro Botafogo, resultado eu diria até que péssimo pro Botafogo Pelo fato de ser ali o confronto decisivo do grupo Botafogo e LDU Se Botafogo ganhasse, teria uma certa vantagem pra terminar na liderança E não precisar jogar um mata-mata contra um time que vai vir da Libertadores da América Como o Botafogo empatou seu jogo dentro de casa É claro que o Botafogo tem totais condições de chegar e vencer a LDU lá no Equador Mas é muito mais difícil, tem questão de altitude, tem questão do time dele estar jogando em casa É mais difícil do que o Botafogo vencer no Newton Santos, não é impossível Se jogar com coragem, com raça e com garra, dá pra sair sim com resultado vencedor de lá O Botafogo tem total capacidade Mas no jogo de hoje, cara, falar pra vocês Não entendi muito a escalação do Luiz Castro no início da partida Onde ele tira o Junior Santos, que é um jogador que tava jogando bem no time do Botafogo Ele tirou o Vitor Sá, ok, botou o Luiz Henrique, que é um jogador que tava ali sim Também fazendo boas atuações Mas não deu certo Não deu certo, isso ficou claro O Gustavo Sauer no jogo de hoje, pra mim, foi pouco operante no time O Luiz Henrique também não conseguiu ser agudo, não conseguiu ter o drible Não conseguiu dar a profundidade que o time do Botafogo precisava na partida de hoje E eu também senti o time do Botafogo hoje Muitas vezes, sabe, com pouco ímpeto do time atacar junto em bloco E conseguir colocar a LDU totalmente contra o seu campo de defesa Faltou isso em vários momentos pro time do Botafogo Até uma marca do time do Botafogo que é começar o jogo muito forte, muito rápido Começa ali pressionando o adversário, saída de bola Hoje o Botafogo não conseguiu ter esse ímpeto no início E sim, dificultou o jogo do Botafogo Porque muitas vezes o Botafogo começa forte, mete logo um gol E aí depois dá pra ir ali, sabe, levando mais o jogo em banho-maria Pelo contrário, eu vi o time do Botafogo hoje um pouco moroso Um time ali que não tava naquela máxima intensidade Que eu sei que dá pro Botafogo ter, que já teve em outras partidas E isso fez falta no jogo de hoje E aí no segundo tempo o time do Botafogo Do mesmo jeito, foi uma atuação assim pra mim bem parecida Com a da primeira etapa no segundo tempo do Botafogo Teve talvez alguns momentos melhores Mas, novamente, o Botafogo teve que ter o Lucas Perry salvando o time O Lucas Perry salvou o time do Botafogo mais uma vez O Lucas Perry fez uma partida excelente Fez uma partida sensacional É o melhor jogador do time do Botafogo disparado Porque é o cara que garante, pelo menos, hoje garante um ponto pro Botafogo Vai fazer sua aposta nesse final de semana no Botafogo Aposta pela Bet7K no primeiro link do comentário fixado É a melhor casa de apostas que tem com as melhores áudas possíveis Então vai de Bet7K, beleza? O vídeo Então, galera, vamos ver aí Botafogo vs LDU O jogo começa, o Botafogo com esse chute do Di Plácido Di Plácido que entrou no time titular do Botafogo Já que o Rafael acabou sentindo ali Antes do início da partida, né? O Di Plácido já iniciou como titular do Botafogo Cobrança de falta do Gustavo Sauer tentando uma bola pro Adriel São hoje as jogadas talvez mais perigosas ali do Botafogo foram assim de bola aérea O time da LDU, cara, eu achei um time fraco tecnicamente Achei um time que não bota medo no Botafogo Botafogo 11 pra 11, assim 11 jogadores pra 11 jogadores O time do Botafogo é melhor do que o time da LDU Em qualidade técnica, individualmente falando Mas o Botafogo precisa ser mais incisivo O time da LDU é isso É um time muito físico É um time que compete o tempo todo Que faz muita falta também Em vários momentos pararam jogadas do Botafogo com faltas Mas isso é o time da LDU Já no segundo tempo Vocês viram que no primeiro tempo não teve quase nada, cara Foi um jogo bem morno Bem morno de verdade No segundo tempo essa defesa do Lucas... Essa defesa do Lucas Perri foi sacanagem, cara Que bela defesa do Lucas Perri No segundo tempo o Luz Castro tentou colocar o Júnior Santos Fez ali a substituição também colocando o Vitor Sá O time ficou um pouco mais agudo Foi mais pra cima no final Tentou fazer o gol Botou também o Lucas Fernandes Que vai fazer essa finalização Teve essa cabeçada ali Mas, cara, vocês percebem que Hoje o jogo do Botafogo acabou não encaixando tão bem Como tava acostumando encaixar O time da LDU também veio muito pra isso, né, cara Pra sair ali com um pontinho já tava bom Um pontinho de vantagem já tava ok Finalização ali pra defesa do... Mano, essa defesa do Lucas Perri Meu Deus do céu, cara Pontinha, pontinha de teto Essa daí dá pra dizer que ele tirou com a unha, cara Meu Deus do céu Que bola Optou várias vezes por parar as jogadas do Botafogo com faltas E foi isso, rapaziada O empate em 0x0 Um jogo bem morno Talvez no final das contas Até as melhores chances de gol Ficaram com a LDU Aquela cabeçada E o chute Para as duas ótimas defesas do Lucas Perri O que que o Botafogo precisa fazer agora? O Botafogo não pode entrar em desespero Primeira coisa Tem jogo do Campeonato Brasileiro Tem que manter a mesma forma de jogar Tem que manter a confiança Não pode entrar em desespero A torcida apoiou A torcida do Botafogo apoiou Do primeiro ao último minuto Não em nenhum momento A torcida do Botafogo ali vai O time é algo do tipo Eu achei isso também bem da hora Melhor em campo O Lucas Perri do Botafogo Hoje faltou pro Botafogo A agressividade de meio de campo Faltou a agressividade dos jogadores laterais ali na beira do campo O Luiz Henrique e o Gustavo Sauer Faltou essa agressividade pro Botafogo hoje sair com resultado melhor Faltou também o time do Botafogo ser mais contundente E na hora ali da marcação No final do jogo Acabou cedendo algumas chances de gol Que não pode ceder pra LDU Principalmente jogando lá em Quito Mas é isso cara Dá pro Botafogo ainda se classificar Eu acredito na classificação Se você acredita também Deixa o like aí embaixo Inscreve no canal E ativa o sininho Eu ficando nessa Abração do Francesco Fui E ativa o sininho Não temivo Não temivo Ame E aí